A UTI NAYE TAMZOA 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 Amém. 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 anye. Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Nós temos realmente divertido nosso dia desde que nós chegamos no Tuesday. Nós temos realmente divertido nosso dia 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 Nós temos muito divertido nosso dia Nós temos realmente divertido nosso dia Nós temos divertido nosso dia Nós ADMOM fizesse Nós temos apaixonado Nós tudo o quê? Nós temos que ir para nós . . . . . . . Make the church your spiritual home, not the house. . 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 , . . . Pacho, eu não vou dizer. Pacho, você diz, você não pode ser um barulho? Eu não vou dizer, o barulho eu não vou ser um barulho. Eu não vou dizer, Então, o barulho, o o barulho, o barulho, o barulho é que você não está fazendo isso. O barulho é que você não está indo para a chapa, você não está fazendo isso aqui. O que é isso? 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 E aí 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 E aí